No primeiro jogo das oitavas, lá na altitude, o Santos perdeu para os bolivianos. Mas agora é o Bolívar quem está na mira. E o time da Vila tem Neymar como sua melhor arma. O atacante promete ir pra cima nesse jogo decisivo, onde só a vitória interessa pro peixe. E quem dará o golpe certeiro com a classificação, você só confere aqui. Hoje, ao vivo, sete e meia da noite. Fox Sports, torcemos juntos.